Olá a todos, eu sou a Vera Indes e venho-vos trazer mais uns favoritos de produtos de limpeza. Desta vez escolhi produtos assim mais acessíveis. Decidi fazer este vídeo porque algumas meninas têm despertado algum interesse de alguns produtinhos assim diferentes que eu tenho comprado e também achei por bem porque às vezes produtos assim se forem mais em conta também interessam, não é? Não é que eu não gosto dos produtos de marca, eu adoro produtos de marca, vocês sabem que eu adoro sanitolo, adoro recife, adoro conforto, adoro isso tudo. Normalmente eu comprei estes produtos em promoção, mas eu gosto sempre assim de experimentar produtos novos e dar-vos a minha opinião e então eu tenho aqui uns produtinhos aqui em baixo que eu comprei e fui usando e até eu gosto muito deles e se vocês os encontrarem eu acho que é uma mais-valia. Eu vou-vos começar aqui por mostrar, por exemplo, tem aqui este, eu nem sei bem como é que ele se chama, diz que é good, guia o dia, assim, não sei se vai dar para focar. Pronto. E ele é um amaciador de suavizante concentrado de lírios e morangos. E ele, o cheirinho, faz-me, é quase idêntico ao da Confort. Aquele lírios e morangos que eu também gosto, sabem? Ele é o meu preferido da Confort. Eu não vou dizer que ele é tão potente como o da Confort, mas, por exemplo, se eu usar, em vez de usar uma tampa, usar duas e usar juntamente com o Skipe, lírios e morangos também, eu não noto assim muita diferença. Se for com outro detergente, aí já noto um bocadinho que não é tão intenso. Mas, para o preço que ele foi, ele traz um litro e meio e ele custou um euro e trinta. E, sinceramente, ele sim, ele fica com o cheirinho da roupa, não tão intenso como o da Confort, lá está. O da Confort é um pouco melhor, mas se não metemos duas tampinhas, fica quase igual. E, sinceramente, por um euro e trinta, eu acho que vale imensa, imensa pena. Não anda tão bem de amaciadores. Mas, eu trouxe um vernel, porque, assim, eu consigo comprar vernel a 2 euros. E eu acho que é um preço muito bom. Claro que nos supermercados eles estão sempre, à volta dos 3 euros e tal, 4 euros. Aí eu não acho, sinceramente, que seja um bom preço, mas é dos amaciadores que eu mais gosto de usar. E eu consigo encontrar naquelas lojinhas de 1 euro, minimercados e assim a 2 euros. E eu estou a adorar usar este Magia de Magnolia. Assim. Ele acho que é um aroma novo. E ele diz que é com preciosos óleos relaxantes. Ele tem um cheirinho muito, muito bom a perfume. Ele dá para 57 doses. E, sinceramente, lá está, por 2 euros. Se vocês conseguirem encontrar por esse preço, acho que é ótimo. Preço, qualidade. Acho que é muito, muito bom. Eu tinha que trazer novamente. Eu isto trouxe nos meus últimos favoritos de limpeza, que foi o vinagre de limpeza. Este é a Ageru. Normalmente, vocês encontram de algumas marcas, por exemplo, do Pingo Doce. Eu não sei se é da Ultra Pro e assim. Existe a Dona Pureza, que vocês encontram no Aldi. E acho que encontram também nas lojas ao chão. E pronto. Este aqui eu até comprei no Pingo Doce. Eu penso que foi 99 cêntimos. Eu acho que o outro que eles lá têm é a volta de 89 cêntimos. E isto é um produto muito bom, porque ele é multifunções. Ele dá para vocês limparem os vidros, limparem as superfícies, dá para vocês limparem o chão. Ele acaba por ser também desinfetante. E pronto. Eu acho que ele dá uma limpeza e brilho bom. Gosto de usar, por exemplo... Se eu, às vezes, não tiver limpa-vidros. Eu gosto sempre de comprar um limpa-vidros. Mas, sinceramente, se vocês usarem água quente com vinagre e colocarem nos vidros, ele também faz efeito. Depois, também, outra coisa. É vocês colocarem uma tacinha com água e vinagre. Colocarem dentro do microondas. Depois vocês colocam a ferver a água. Que é para o vapor de água se espalhar no microondas. Passam um paninho. O microondas fica limpinho, perfeito. Outra situação. Eu já cheguei a meter, muitas vezes, na sanita. Junto com o lixivo e assim, na altura que eu queria... A minha sanita, como dos inquilinos anteriores, tinha muito calcário. Eu acabava por meter lá vinagre juntamente com lixivo ou bicarbonato de sódio e assim. E acho que também ajudava um bocado a desinfetar. Depois, por exemplo, eu também gosto de, de vez em quando, colocar no líquido do chão. Quando, por exemplo, não tenho nenhum líquido do chão, que seja desinfetante. Eu, para além de colocar o líquido do chão normal com cheirinho, coloco um bocado de vinagre. De limpeza. Lá está. Eles têm muitas mais funções. E ele é muito bom. E por um preço de mini. Portanto, outra das recomendações que eu tenho, assim, de produtos acessíveis e baratos. Depois, uma coisa que suscitou muita curiosidade foi esta marca, As Três Bruxas. Eu penso que tem no Jumbo. Sei que pelo menos o do chão, que eu também o tenho aqui, existe. Portanto, se vocês o encontrarem, melhor. Porque é assim, nos produtos desinfetantes, se não estiverem em promoção, nós já sabemos que eles são mais elevados. Vocês sabem que eu, se eu encontrar o Sanitol em promoção, é a primeira coisa que eu compro. Porque eu gosto muito da marca. Mas, por exemplo, eu fui àquelas lojinhas de 1€, como eu vos tenho dito, e comprei este Três Bruxas PH Neutro Multiusos. E este não é desinfetante, o do chão sim. Pelo menos ele cá não diz. Mas ele tem um cheirinho muito, muito bom. E ele é mesmo multifunções, porque ele dá para vidros, superfícies, azulejos, um monte de coisas. Bancadas da cozinha, para muitos sítios. E ele é assim. Ainda tem aqui a etiquetinha, 2€, assim não me esqueço quanto é que ele custou. É assim, para muitos pode parecer muito caro, mas ele não é, porque ele traz 750ml. E muitas vezes nós só em promoção é que conseguimos comprar os outros produtos a este valor. Portanto, eu acho que para o efeito que ele faz, e para o cheirinho que ele tem, e para o que ele dá, lá está, é multifunções. Para aquelas pessoas que não gostam de ter muitos produtos em casa, e querem um produto que seja multifunções, que eu, é assim, eu concordo plenamente que nós temos que ser mais ecológicos e tudo, tentar reduzir as embalagens e essas coisas. Mas pronto, eu estou numa fase em que quero muito dar opinião, quero muito experimentar produtos novos, por isso é que tenho muitos e vou comprando mais. Mas, por exemplo, para quem quer seguir essa parte, este é um bom produto, porque lá está ele, é multiuso, vidros, superfícies e essas coisas, e fica tudo muito bem limpinho e brilhante. É as 3 bruxas, multiusos. Depois, também das 3 bruxas, e lá está esta que é o desinfetante, e eu tenho este produto, elimina 99,9% dos germes. Ele também diz exatamente a mesma coisa, por exemplo, um Sanitol, e ele tem uma coisa muito boa, e ele cheira muito, muito bem. Eu estou a adorar usar isto no chão. Então, ele é assim, ele acho que traz um litro, ele traz um litro, e eu penso, ele custou-me 2,5€, e lá está ele, para um litro eu não acho que é muito, e para um produto de chão desinfetante. Nós sabemos que nesta altura anda toda a gente à procura das coisas desinfetantes, por isso eu quis mesmo trazer este. Ele já era um favorito, mas acho que é muito importante referenciar. E eu acho que também existe no Jumbo, e este lá está, foi um que andei a pesquisar, e ele existe realmente no Jumbo, e eu não sei se é 3€, à volta de 3€. Mas lá está, se vocês encontrarem aquelas lojinhas de multi-euro, ou aquelas lojas do euro, ou assim, eu acho que vocês encontram, ou aqueles mini mercadinhos que também têm este tipo de produtos, são capazes de vocês de encontrar. Portanto, recomendo muito. E ele até, eu acho engraçado, que ele tem, lá está, tem as 3 bochas, e depois na imagem até tem assim, os pezinhos de um bebé, e um calzinho bebé, com um bocadinho que isto fica bem desinfetado. Mas o que eu acho mesmo bom é que é o cheirinho, que às vezes não se vê em todos os desinfetantes. Depois, para finalizar, tem aqui este produto da Ultra Pro, que é um tiranódulos limpa-seco sem manchar, ele é assim. Pronto, ele é spray. O que é que acontece? Isto não é para vocês lavarem a roupa, isto é para, por exemplo, vocês, bem alinhando a vossa casa, ou mesmo vocês que deixam cair um bocado de gordura na vossa roupa, vocês pegam neste spray, colocam na mancha, e ele vai criando, tipo, como se fosse um pó, tipo potalco, para absorver a gordura. Vocês deixam ficar e com uma escovinha, depois escovam, que ele vai absorver a gordura, e depois quando vocês metem a lavar e tudo, já não tem nódula. Lá está. Isto é muito bom. Por exemplo, existe um método das pessoas usarem potalco e essas coisas, portanto, este produto acaba por ser mais eficaz para vocês, como tem spray, vai logo ter ao sítio da mancha, e ele não é caro, eu penso que ele custa a volta de um euro e tal, dois euros, eu já não me lembro muito bem, porque eu já tenho isto há muito tempo, eu não me uso sempre, e eu acho que isto é um produto daqueles que até nos restaurantes costumam ter, porque às vezes acontecem sempre acidentes, mas eu acho muito, muito bom, e acho que vale a pena. O produtinho que eu também acho muito, muito bom de limpeza são estas toalhitas, assim, elas são dual e eu penso que elas custam um euro e 89, são 80, tem estas e tem as de limão, eu gosto destas e as de limão igualmente, e elas dão muito, muito jeito. Isto não é uma coisa para se usar sempre, e todas as toalhitas são assim uma coisa descartável, mas para nós termos, por exemplo, para limpar rápido alguma coisa, e tudo, eu acho que é ótimo, e eu, por exemplo, gosto de, sempre antes de almoçar e tudo, e de jantar, eu gosto de passar a minha mesa, se não passar com o spray, eu passo no instante com estas toalhitas, ou mesmo quando estou a servir, se cai um bocado de molho em cima da mesa, ou qualquer coisa, eu passo uma toalhita, pronto, eu acho que ele dá imenso jeito, ou se cai no chão um pouquinho, e tudo, em vez de estarmos a passar o chão todo, pegamos no instante com uma toalhita, e está feito, mesmo na casa de banho, ou assim, não sei se vos acontece, a lavar os dentes, uma pessoa cai sempre pasta no lavatório, e assim, isto também ajuda, pronto, e eu acho que, ele cheira muito bem, deixa as superfícies a cheirar bem, e é prático, por isso, eu acho que não é muito caro, e também é uma das coisas que eu recomendo, portanto, estas toalhitas do Aldi. Os produtinhos que não podiam faltar aqui, são estes dois, gel sanitário, e este vocês já estão fartos de ouvir, que ele é do Aldi, são os dois do Aldi, mas este custa apenas 75 centímetros, por isso ele não podia faltar aqui, ele é super barato, e faz muito bem na sua função, ele tem lixívia e tem bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio acaba por ser um produtinho que também ajuda na limpeza e tudo, e também acho que ajuda para não encrostar tanto a sanita, e eu tenho gostado muito de usar, eu nunca mais tive o problema que tinha antes na sanita, quando tinha outros moradores, que foi que ganhou assim uma crosta escura, mesmo castanha horrível, eu consegui remover aquilo, e agora desde que estou a usar isto, nunca mais apareceu, nem nada, e para 75 centímetros, vou ser sincera, ele é o meu produto preferido assim, de higienização da sanita, depois, eu gosto também de ter um que perfume a sanita, e este é o gel de pinho, este tem cheirinho a pinho, assim, e eu estou a adorar usar, porque acho que ele é assim refrescante, deixa assim um cheirinho muito agradável na casa de banho, portanto, eu uso intercalado com este, e o que eu faço é, coloco no fim de utilizar a sanita, coloco o gel, e depois, por exemplo, uma pessoa vai abrir a tampa, ou qualquer coisa, e vem aquele cheirinho bom, e eu sinceramente, e ele gostou, este aqui acho que foi um euro e 10, e eu gosto muito assim, de gel para sanita, e este não é o meu preferido, existe outro, mas assim, em termos de mais em conta, sinceramente, eu acho que ele vale imensa pena, portanto, olhem, dois produtinhos do Aldi, que eu recomendo muito. Outro produtinho também, que tem mesmo cheio, do gel sanitário, é esta Malfi, ambientador pinho, este foi-me recomendado pela Daniela, eu vou deixar aqui, o link cá em baixo, vocês já devem conhecer a Daniela, de certeza, ela já, muito que fala, deste ambientador, que mete na casa de banho, eu finalmente encontrei, naquelas lojas de euro, custou um euro, apenas, mas vocês já podem encontrar, num espaço casa, ou no de Borler, na parte dos produtos, de limpeza, e assim, e pronto, eu vou ver se arranjo, depois então, um borrifador, porque ela também usa, porque isto aqui é, colocar umas gotinhas, em cada canto, da casa de banho, e depois fica assim, a casa de banho, com este perfume, mesmo bom, e então, se nós usarmos, juntamente, com este da Sanita, fica assim mesmo, uma casa de banho, a cheirar bem, sabem, e eu tenho gostado, muito de usar, portanto, um euro, e isto como é, isto ainda traz, 125 mililitros, e como se vai, metendo assim, umas gotinhas, nos cantos, ainda dura bastante, e ficamos por aqui, com este vídeo, espero que vocês tenham gostado, deste tema, assim, foi um favorito diferente, que era para não ser, igual, é de vos trazer também, favorito geral, mas também gostarem deste, assim, mais económico, um favorito de limpeza, mais económico, vocês digam-me aqui em baixo, nos comentários, se querem que eu traga mais, também, entretanto, é de trazer, vídeos determinados de limpeza, que é uma coisa, que também acho que dá jeito, quando uma pessoa, usa até ao fim os produtos, tem uma, uma opinião, assim, mais vincada, e, e acho que vocês gostam também, porque, lá está, temos sempre que limpar a casa, usar produtinhos, e assim, e às vezes, em vez de estarmos a comprar um à sorte, só porque está em promissão, ou só porque o preço interessa, temos ao menos uma opinião, de que aquele produto resulta, espero que tenham gostado, um beijinho, e até à próxima, tchau!